Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje também é um ficção em debate. Vai ser sobre a inspiração do vídeo, no caso, de um artigo também, de um anime, que eu fiz, no caso, um artigo no blog do Anime21. Vou usar ele para debater agora o anime, no caso. O anime em questão se chama Jetème, que em francês significa eu te amo. É um anime do Mamoru Oshii, alguma coisa assim. E ele é um anime muito interessante, ele é um alvo bem curto, de 9 minutos. É também um clipe de música, né? Ele acho que foi feito por encomenda para a banda Gley. Então há um clipe... não sei se é uma animação que foi feita para o clipe ou a música foi usada junto à animação para promover a animação. É uma dessas duas vias. E a pegada do anime é a história do mundo, né? Do mundo desolado, do mundo onde meio que a humanidade não existe mais e tem apenas máquinas monitorando uma espécie de casca, uma cidade casca, né? E um habitante que seria uma espécie de representação de uma identidade, né? De um ser humano, que não é um ser humano, mas é, no caso, um cachorro que vaga por essa cidade buscando o passado, buscando uma espécie de interação que não é possível mais de se ter porque não existe mais humanos nessa cidade. Eu vou passar o artigo rapidamente aqui para vocês darem uma olhada, né? É um artigo que ainda não foi publicado. Eu estou gravando com antecedência. Porque eu... Enfim, quando eu tiver mais tempo, enfim... Então, o artigo curto que eu fiz aqui, de um anime curto, elaborei algumas ideias e umas teorias que eu tive sobre o Alva, né? Porque é um Alva muito enigmático, não tem nenhuma fala. É simplesmente imagens, né? E a vida desse cachorro, no decorrer de muitos e muitos dias, é a rotina dele. Mas é repetitivo, assim, no sentido de que ele não tem muito o que fazer. Ele tem uma espécie de objetivo fixo, né? Que é interagir com, digamos, um ser vivo. Mas não existe ser vivo nesse mundo. Aí, o que ele faz? Ele busca, sempre busca. É a metáfora, talvez, que eu queria elaborar para o vídeo, que é diferente do artigo. Acho interessante vocês lerem o artigo também. É a metáfora da generosidade, né? Daquele que sempre está disposto a estender a mão para o outro e a tentar interagir com o outro. Vou até passar uns slides do anime, para vocês terem uma ideia de como é. Então, aquele que está disposto a interagir com o outro, a oferecer a si mesmo, a oferecer a sua existência de maneira equilibrada, de maneira generosa mesmo, né? E o quanto, quando as pessoas fazem isso, o quanto os seres vivos fazem isso, muitas vezes eles são mal entendidos e são relegados a... assim, deixados de lado, né? Essa generosidade, ela muitas vezes não é aceita. Essa interação muitas vezes não é abraçada. E as pessoas, quando veem alguém que está ali predisposto a não interagir mesmo, no sentido de afeto, né? De buscar um contato humano, por exemplo, com o cachorro, buscando sempre um contato de interação, onde ele, enfim, seja tanto satisfeito a sua vontade, que é brincar, que é se divertir, quanto, de fato, é o modo básico de relação dele com o seu dono ou com a pessoa com quem ele está se relacionando. A metáfora do anime é essa, o quanto você está abandonado e solitário, né? A metáfora de solidão. O quanto dar a mão para o outro é solitário, se o outro, principalmente, não interage com você, o quanto você ceder para o outro os seus benefícios, né? A sua generosidade. E não ter isso em contrapartida, uma resposta, o quanto você fica isolado e é o quanto você não pode desenvolver os seus sentimentos, né? No caso de uma metáfora com o cachorro, o quanto o cachorro, que, de fato, precisa de um ser humano para exercer o seu lado doméstico, né? O seu lado de animal, de estimação, o quanto ele não pode, se ele não tiver nenhum humano com quem interagir, exercer esse afeto, né? Então ele se torna um ser solitário, isolado, perdendo a capacidade de interagir com o outro que receba o afeto, que receba a mão que ele estende, no caso. Ou ele quer brincar, no caso. Ou ele não tem com quem brincar, não tem com quem interagir. É um anime muito diferente. Difícil, muito difícil. Não vou dizer que eu faço, é difícil. Se você quiser interpretar, se quiser ver só por passatempo, também é legal, porque são só oito, nove minutos de anime. E é uma mensagem que você tem que conhecer um pouco o diretor e um pouco a pegada dele. Principalmente com a pegada que ele tem com esse cachorro. O diretor tem uma pegada com esse cachorro, onde eu explico no artigo, mas sem dar spoiler do artigo, mas ele tem uma pegada muito afetiva mesmo, muito profunda com essa raça de cachorro em específico, que é o Bassin Hound. E todas as obras de animação dele, ele acaba trazendo esse cachorro, né? Como um símbolo constante na animação. Como um símbolo constante em todos os animes que ele faz. Em todos não, mas em bastante filme. Vários filmes que ele fez, tem esse cachorro presente, né? E aí, nesse óbvio em específico, é só do cachorro. Isso é legal. É difícil de entender também por causa disso, porque, assim, tem um pano de fundo de outras interpretações, né? De um contexto maior, fica um pouco fora da... Fica um pouco deslocado, né? O entendimento. Mas é essa a ideia geral da solidão. E da solidão que estende a mão, né? Aquele solitário que se estende para interagir e não recebe a resposta em contrapartida. E o quanto é uma... O quanto seria uma relação, assim, em uma cidade onde não tivesse quem... Tipo, a ideia do anime, ele... É mostrar um personagem completamente... Sem ter possibilidade de ter contato com ninguém. Porque a cidade não tem ninguém. E aí, mais ou menos isso. O quanto você também, quando interage com as pessoas, e elas não abraçam, elas não aceitam você. O quanto você vive também sozinho. Você se torna... Sei lá. Descartável, né? De certo modo. Mas é essa ideia. É uma pequena continuação da resenha. Eu não vou me estender. É óbvio. Eu curto também. Vejam óbvio. Eu tenho no YouTube. É bem legal. É bonito, assim, tipo... De ver a interação, né? O Climicas eu não vou falar porque eu não entendi direito também. Mas leiam o artigo que se derem também. E bora lá, pessoas interagindo aqui com essas resenhas e essas pequenas obras de animação compartilhando com vocês e vendo se vocês podem ver ou se vocês já viram, comentem, essas coisas. Bom, até breve, pessoal.